Bora, bora, bora meus amigos! E aí gente, tudo bem? Rogério Oliveira, canal Nordeste Vídeos, trazendo aqui mais um videozinho pra vocês Criação já foi solta, né? Criação de cabra, tudo Estamos aqui no manejo, agora chegou a hora de dar uma olhada aqui nas ovelhas Vou mostrar pra vocês aí meus reprodutores, tá? E tá levando elas pra roça Como muitos já viram aí, já conhecem um pouco da rotina da gente aqui Hoje eu vou estar mostrando novamente Peço a vocês de antemão que curtam, comentem e compartilhem o nosso video Estamos aí com 48 mil inscritos Graças a Deus e a vocês que se inscrevem no meu canal Tem as ovelhas aqui, ó Mestiças, dorpe Também vou estar mostrando direitinho aí pra vocês Então confere o vídeo, curta, comenta e compartilha nosso vídeo aí pessoal Pra gente chegar aos 50 mil inscritos E depois dos 50, a meta é os 100 mil inscritos Conto com o apoio de vocês, tá? Quem quiser me seguir no Instagram A gente tá postando conteúdo lá também O link tá no comentário aí, na descrição Do vídeo também tem E no comentário fixado, tá? Então clica no linkzinho É direcionado pra página do Instagram E segue a gente lá Dá essa força aí, galera Olha só As ovelhas já estão todas enxertadas Tem esses que estão aqui Tem dois reprodutores mestiços Mas só estão no meio Mas só estão no meio Porque as outras ovelhas já estão todas enxertadas Dos reprodutores Tem um ali E vou mostrar direitinho os outros Olha o que eu quero mostrar também pra vocês Lembra dessa ovelha que pariu? Eu venho mostrando a evolução do filhote dela Olha o filhote dela como que tá aqui Pariu o dia... Primeiro de janeiro, né? Foi o dia que ela pariu E aí eu vou mostrar pra você A evolução do burrego Olha o tamanho do burrego Né? Um burrego mestiço É dorpe E a ovelha é uma ovelha mestiça Aqui de Santo Inês Né? Verdade? Burrego lindo, lindo, lindo Né? Primeiro de janeiro Foi o dia que eu fiz o vídeo Mostrei pra vocês Mostrei pra vocês aí Eu trazendo ele da roça Vou mostrar aqui pra vocês Olha aqui, ó Os dois reprodutores que eu tenho Tem esse aqui Tem esse outro aqui São reprodutores jovens Primeira muda Né? Genética buriar Olha essa burrega Que coisa espetacular Linda, linda, linda Graças a Deus Né? E tem esse aqui Que é o incrível Hulk Olha só Incrível Hulk Hulk Tem esse outro reprodutor aqui também Tá? Esse aqui é o incrível Hulk Olha pra esse Tá peludo, né? Mas É um Reprodutor muito bom Muito bom mesmo Reprodutor registrado Genética dorpe buriar Esse aqui, ó Pessoal Deixa eu mostrar Esse aqui É... Eu tô colocando ele à venda Tá? É um Reprodutor jovem Muito bom Você pode observar Olha aqui, ó Tô colocando ele à venda Tem esse Tem outro aqui também Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês Se ele tá deitado aqui Olha Olha isso aqui, ó O que é que vocês acham? Tem qualidade ou não tem? Coisa espetacular, viu? Deixa eu ver se eu consigo visualizar o outro Que eu tô colocando à venda também Reprodutor Tem um pessoal aí me perguntando se eu tinha reprodutor pra venda É esse outro aqui, ó Taurado Taurado mesmo Muito bom Espetacular Produtorzinho À venda também Deixa ele passar aqui Ver se eu consigo mostrar melhor A criação tá bastante gorda Graças a Deus Vem Aparição aí Que as ovelhas estão Estão todas Enxertadas Vai vir Borrego aí Logo, logo A criação já tá Começando a A parir, né? Os caprinos E os ovinos Vão começar já já Olha O lecona aqui, ó Espetacular De borrega Ó o ubrinho, ó Ó o ubrizinho dela, ó Tá enchendo Essa daqui ainda é uma borrega, pessoal Primeira cria Ainda vai ter a primeira cria, né? Ou seja, não pariu ainda E olha aqui, ó Gigante Reprodutor Olha essa outra aqui O que você quer? Hein? O que você quer? Vamos ver se o ubrinho tá Tá crescendo também Essa daqui ainda Não tá Descendo o ubrinho, não E tudo mansinho, pessoal Olha pra isso aqui, ó Tudo carinhosazinha Tudo Não tem animal brabo aqui Você chega dentro do A qualidade da dor É isso aqui, ó Você pode Você consegue ter o contato Com os animais Não é aquele animal Que você entra dentro do chiqueiro Já quer Né? Corre pra todo canto Não Aqui é um animal calmo Vocês podem observar aqui Isso é espetacular Onde criar o dorp é isso aqui São os animais grandes Que tem bastante força Porém São os animais calmos Não tem Não tem brabeza, não Olha aqui, ó E aí? Eu quero que vocês deixem no comentário aí O que vocês acham da raça dorp? Vocês já criam? Tem vontade? Comenta aí Eu vou ser sincero em te falar Eu não penso em criar uma outra raça não A não ser dorp Tem essas mestiças aqui no meio Que são São mestiças que meu pai Já tinha aqui Não quis se desfazer Pra ficar só com dorp Aí a gente vai Vai ficando com elas aí Tirando pro consumo Pro abate da gente mesmo E os dorps aqui vão nascendo A gente vai Comercializando Olha o peitoral Dessa borrega Incrível Incrível mesmo Canal Nordeste Vídeos Será que vem dois borregos? Será que vem dois borregos nessa barriga? Eu gosto demais da raça dorp Gosto muito mesmo Aqui é um dos reprodutores Olha aí Show de bola Show de bola Cadê o O danadão aqui Esse aqui eu tava com ele lá Na cidade Vocês Quem acompanhou Viu aí Que eu tinha ele dentro Dentro da murada lá Tava dando um trato Massinho Tá com pelo grosso Dar um banho E passar A máquina aí Pra dar uma Uma toçada Tirar esse Esse pelo grosso dele Pra deixar ele mais bonito Mas é um monstro O bicho Pesado Aqui é peso Bruto Aqui é peso Bruto E ó Mansinho Tudo mansinho Espetacular Muito bom Muito bom mesmo E ó Eita galera Isso aqui é Só felicidade Aqui o outro reprodutor Mansinho também Não dá amarrada Nada Aqui ó Aqui é Aí ó O outro macho aqui Isso aqui é um dos que Estão à venda Aqui ó Show de bola Espetacular Valeu, valeu Meus amigos Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até o final Jesus abençoe Cada um de vocês Tá Vamos trabalhar Vamos produzir Tchau 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 Tchau